Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o André Farias, professor de teatro adulto das Oficinas Culturais da Prefeitura de Jundiaí. Essa é a nossa terceira aula online e eu quero saber como é que vocês estão. Se estão nesse momento de isolamento bem, se descobrindo, se encontrando, se perdendo, como está esse momento. Hoje a nossa aula vai ser muito rápida, ela é dividida em três partes. A primeira parte é uma conversa com vocês. A segunda parte é um alongamento, aquecimento e também uma proposta que vocês possam experimentar em casa, que envolve ritmo, dinâmica, atenção e é legal, divertida. É um desafio. E a terceira e última parte é uma lição super fácil e muito gostosa que um amigo meu, lá de longe, ele está morando em Tocantins, é professor da faculdade, me falou e o resultado com os alunos dele foi surpreendente e eu quero ver com vocês. O nome dele é Marcial Azevedo, tá? Mas aí eu falo no final direitinho o que eu pretendo com isso. Bom, primeiro eu quero saber de vocês, se vocês assistiram o filme, os filmes que eu falei para vocês nas primeiras aulas. Só para lembrar, Capitão Fantástico, o fabuloso Destino de Amélie Polan e 3D Pina. Quero saber o que vocês acharam. Se vocês quiserem relatar através da escrita, fiquem à vontade. Eu quero saber a intenção, a percepção de vocês em relação à história, enredo, personagem, música e o que te afetou dentro desses filmes, tá bom? Quero também perguntar para vocês qual a ideia de vocês em relação à citação que eu comecei na aula passada do Boal. Lembra dele, o diretor? Quando ele dizia que todos nós somos atores e que podemos fazer teatro em todo lugar, tá? E aí, o que você produziu? O que você percebeu? Quais personagens te rodeiam, né? Também perguntar se vocês fizeram os exercícios das articulações que envolviam a dança. Coloca uma música e se diverte, né? E a dança livre, lembra? Eu tô aqui na minha casa, na parte externa. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. E eu queria saber como é que vocês estão aí, tá? Eu tenho esse espaço externo, mas eu também tenho um espaço lá dentro. Pequeno, onde eu gravei na última aula esse exercício da dança. Então, dá em qualquer lugar. Queria saber também se vocês treinaram a música que eu passei, a minha canção, ouviram, enfim. E também se treinaram o texto do Stanislavski, com a rolha na boca. Ou qualquer outro texto, pra gente melhorar essa dicção, tá? Pra gente deixar as palavras bem limpas, né? Essa respiração, tudo isso que a gente, às vezes, com a rolha na boca, percebe muito mais do que sem. Tá? É isso. Queria saber essas perguntas. Perguntar como é que tá sendo esse momento pra vocês. E dizer que as nossas aulas, elas serão mais curtas. Porque eu sei que muita gente tem outras responsabilidades. E esse é um momento muito atípico, né? Como fazer teatro à distância. Como esse encontro, esse reencontro. Tá bom? Bom, a segunda parte da nossa aula, então, é esse alongamento, aquecimento. Prestando atenção nas articulações. Prestando atenção na respiração, no seu tônus. Como é que tá o seu dia hoje? Como você acordou? Como é que tá o seu corpo? Qual a sua leitura em relação a isso? Tá bom? Eu vou colocar uma música, vocês podem me seguir, fiquem à vontade, mas também podem não seguir, fiquem à vontade. Nessa segunda parte já vem o desafio. Tá bom? Vou soltar uma música celta, que ajuda a tranquilizar, equilibrar, focar, ajuda na atenção e no relaxamento, como tá aqui no YouTube. Pés paralelos, na altura do quadril, não deixa tão aberto. Pra quem já fez minha aula, posição número 2. Semi flexiona o joelho, faz uma retroversão pélvica, ou seja, encaixa o quadril, deixa a coluna reta. Olha lá pra frente no seu horizonte, topo da cabeça, pra cima, como se tivesse um fio puxando a gente daqui pro céu, que eu tenho aqui, e um outro daqui pra terra, que eu também tenho aqui. Solta os ombros, relaxa, e só respira. Inspirou, solta o ar. Várias vezes, tá? Coloca a mão na barriga, vamos lembrar do diafragma. Puxa o ar, barriga pra fora. Solta o ar, barriga pra dentro. Solta o ar, barriga pra dentro. Solta o ar, barriga pra dentro. Alanda os braços lá em cima. Istico. Pensa nesse espaço entre a orelha e o ombro. Isso. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Lá de Tocantins, né? Ele é um mineiro, mas está morando em Tocantins agora. Obrigado, Marcial. E o exercício, ele é muito simples, mas eu quero duas etapas desse exercício. Todo mundo tem celular e nada mais nada menos vocês vão tirar uma foto. A primeira foto são de elementos que simbolizem você. O que significa você dentro do seu quarto, apenas dentro do seu quarto. Então, você pode pegar um, dois, três elementos e montar uma foto para mim. Pode ser instalação, usa a criatividade, tá? A segunda foto é o que simboliza esse momento, tá? Então, como está sendo esse momento para você? Esse momento de isolamento, de se reconhecer, de conhecer o outro, de atravessar os nossos limites. Também quero isso dentro de uma foto. Tá bom? E assim a gente encerra a nossa terceira aula. Hoje, dia 14 de abril de 2020. Um beijo para todo mundo. Me mandem as fotos, ou através do site, ou através do meu WhatsApp. 11997093892. Os meus alunos, por favor, postem no grupo, tá bom? Eu vou postar as minhas duas fotos. Um beijo. Fiquem bem.